Botafogo E as de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder Perder pra ninguém Outros esportes, tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil, de nossa gente A estrada dos louros, um pocho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E as de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder Não podes perder, perder pra ninguém Outros esportes, tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil, de nossa gente A estrada dos louros, um pocho de luz Tua estrela solitária te conduz Otros esportes, tua fibra está presente Tua estrela solitária te conduz Obrigado.